3-3-11-30-01, continue participando, mande pra cá a sua mensagem, o Lucas está pronto ali na produção pra receber a sua demanda, encaminhar o seu assunto aqui pro centro do mesão. Ele chama mais uma vez, tem prioridade aqui, Marcelo Boioli. E na manhã desta quarta-feira, no bairro Santana, aqui em Araraquara, uma casa foi totalmente consumida pelas chamas. Segundo informações, as causas do incêndio podem ser um gato, uma ligação clandestina feita na residência. O que teria provocado um curto-circuito. Segundo informações, no momento do incêndio, ninguém ficou ferido. Porém, nesta residência, existem um casal e seis filhos. E todos eles acabaram perdendo todos os seus bens e se encontram na rua. Se alguém puder ajudar, os pedidos seguem pra vizinha, a dona Silaine, pelo telefone 997-93-3184. Então, quem puder ajudar essa família, que ficou praticamente desabrigada, o telefone seria 997-997-93-3184, falar com a Silaine. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será, portanto, investigado pela Polícia Civil. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante pra você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e pra gente também saber que você está nos acompanhando.